Olá, alunos da Khan Academy Brasil! Nesta aula, falaremos sobre o fluxo de energia e cadeias alimentares. E eu vou começar mostrando para vocês os representantes de cada nível de uma cadeia alimentar. Nesta imagem, você vê uma plantinha com o sol do lado. As plantas são consideradas seres autotróficos, ou seja, elas são capazes de produzir o próprio alimento. Elas são consideradas seres produtores de energia, porque são capazes de utilizar o sol e os nutrientes da terra para produzir energia com eles. Esse processo é chamado de fotossíntese. Quem faz a fotossíntese são as plantas, as algas, algumas bactérias e alguns protozoários. Vale ressaltar só por curiosidade que existem algumas plantas que são chamadas de plantas carnívoras, mas apesar de consumirem material orgânico de origem animal, como você pode ver aqui nessa imagem, elas também são consideradas produtoras, porque apesar de utilizarem os nutrientes da carcaça dos animais que elas comem, também são capazes de fazer a fotossíntese. Logo, quem faz fotossíntese por obrigação vai ser autotrófico. Aqui você pode ver uma lagarta se alimentando de uma planta. Esse animalzinho é um bom exemplo de um ser heterotrófico, ou seja, ele é consumidor, o que quer dizer que, nesse caso, ele come plantas para obter a energia que ele precisa. A lagarta é herbívora, e os herbívoros são um grupo que se alimenta de vegetais, e por isso são considerados heterotróficos, porque não produzem o seu próprio alimento. Os carnívoros e os onívoros também são heterotróficos, embora se alimentem de outros animais, ou de animais e vegetais, como no caso dos onívoros. Algumas bactérias, protozoários e fungos também são heterotróficos. Por fim, nós temos um outro grupo, que é o grupo dos decompositores e detritívoros, que podem ser animais, podem ser fungos e podem ser algumas bactérias. Esses organismos se alimentam de matéria orgânica morta proveniente de todos os outros grupos, ou seja, dos autotróficos e dos heterotróficos. Agora vamos olhar algumas cadeias alimentares. A cadeia alimentar é composta por níveis que podem ser classificados em ordem como produtores, sendo as plantas, em geral, os produtores. Aqueles animais que comem as plantas são os considerados consumidores primários e eles são herbívoros ou onívoros. Você deve estar achando estranho esse rato aqui como consumidor primário, né? Afinal, um rato se alimentando de planta? Como assim? É porque esse rato aqui é o rato silvestre, e é isso mesmo. Ele se alimenta de plantas, diferente dos ratos que são encontrados nas cidades. Seguindo aqui na nossa cadeia alimentar, os consumidores secundários são aqueles que comem os consumidores primários, por isso o secundário, de segundo. Nota-se que, a partir daqui, temos os carnívoros. Os consumidores terciários são aqueles que comem os consumidores secundários, e por aí vai. Vale lembrar que, mesmo nessa cadeia, apesar do desenho não estar mostrando aqui, nós temos decompositores que vão fazer a decomposição do material orgânico de todo mundo, dos produtores, dos consumidores primários, secundários, terciários e os demais. Mas daí eu pergunto para vocês, eu posso ter um consumidor primário, um secundário, um terciário, um quaternário, um quinquenário e mais um monte de consumidores? Será que eu consigo ter uma cadeia alimentar muito grande? Vocês conseguem imaginar isso? Eu vou falar para vocês que não. Existe, sim, um limite, e esse limite está relacionado com a quantidade de energia que é passada para os grupos subsequentes. Então olhem esse esquema aqui no fluxo de energia. Os produtores, nesse exemplo, vão produzir mais ou menos 10 mil quilocalorias. Quilocaloria é a unidade que a gente usa para determinar a quantidade de energia. Então eles produzem 10 mil quilocalorias. Mas durante a vida deles, eles vão gastar essa quilocaloria, vão perder essa energia. E fazendo o que? Respirando, eliminando algum tipo de substância que eles comem, que eles produzem, se reproduzindo. Então você tem muita perda de energia aí. E daí, quando o consumidor primário, que nesse caso aqui, dessa nossa figura, é o coelho, quando ele comer os produtores, ele não vai ter essas 10 mil quilocalorias iniciais. Ele vai ter só mil quilocalorias para utilizar. E daí o coelho também vai precisar procurar alimento, respirar, se reproduzir, fugir de predadores. E ele também vai ter uma perda de energia fazendo essas coisas. E por isso, quando o consumidor secundário comer o consumidor primário, ele não vai obter as mil quilocalorias, mas só 100 quilocalorias. A serpente, que é o nosso consumidor secundário, também vai perder energia fazendo todas as coisas que eu já comentei. E quando a águia comer essa serpente, ela só vai receber 10 quilocalorias nessa sequência de cadeia alimentar aqui. Desta forma, um produtor vai produzir 10 mil quilocalorias, mas dessa energia inicial só chegará a 10 quilocalorias no consumidor terciário. Logo, a gente não pode imaginar que existem cadeias muito longas, porque a quantidade de energia que vai ser gasta aqui não vai sustentar uma vida. Então, sim, existe um limite. As cadeias alimentares não precisam ser necessariamente de três níveis como essa que a gente mostrou. Existem cadeias de cinco níveis, mais elas não costumam passar disso. A gente tem que lembrar também que, depois de tudo isso, cada um desses consumidores sofrerá a ação dos decompositores e dos detritívoros, que vão trazer toda essa energia e nutrientes ainda contidos nestes seres mortos para os produtores utilizarem novamente. Os detritívoros, que são minhocas e muitos outros animais, consomem a matéria orgânica, que, após passar pelo processo de digestão, é eliminada para o ambiente em partículas muito pequenas, o que facilita a ação dos decompositores, que são fungos e algumas espécies de bactérias. Viu como eles são seres importantes no ambiente? Agora, olha essa figura aqui. O que você consegue imaginar com essa figura? É uma cadeia alimentar? É muito confusa, não é? Você consegue identificar aqui os produtores, um consumidor primário aqui, aqui, aqui. Aqui você tem várias opções. Por exemplo, as plantas, que são produtores, vão ser comidas pelos roedores, que são consumidores primários. As emas, que são consumidores secundários, comem os roedores e o jacaré come a ema. Então, ele é um consumidor terciário. Agora, vamos por essa sequência aqui. As plantas, que são produtoras, vão alimentar os insetos, que são consumidores primários, que vão alimentar os sapos, que são secundários. E depois, as sucuris terciárias. E agora, os jacarés quaternários? Então, você vai ter o jacaré sendo um consumidor terciário e quaternário ao mesmo tempo? Sim, é possível. Aqui está sendo representada, não uma cadeia alimentar, mas uma teia alimentar, que é uma sequência de cadeias alimentares todas inseridas uma dentro da outra. Mas este é um assunto muito mais complexo, que vai ser descrito em outra aula. Então, nós ficamos por aqui, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima! E até a próxima! E aí E aí Obrigado.